Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo, na verdade, como que a gente poderia começar, né? Eu acho que vai ser um desabafo, assim. Vocês sabem que eu sempre falo que eu gosto de conversar com vocês sobre o que eu penso, sobre o que eu tô sentindo. E eu estava, acho que no momento, precisando ter esse desabafo, mas eu estava recebendo muitas mensagens nesse sentido, sabe? De muitas meninas que não estavam se sentindo tão bem, mas por conta do cabelo, autoestima, tudo isso. Mas eu já queria aproveitar o vídeo pra falar também. Eu acho que isso pode ajudar. Eu acho que uma palavra de incentivo e ajuda, mesmo que não seja sobre o mesmo determinado assunto, eu acho que ajuda muito. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Teve uns dias, né, pra cá, que estavam acontecendo muitas coisas, tipo, do que... ao contrário do que você planejou, ao contrário do que você queria. E às vezes, gente, as coisas não dão certo do que você tá planejando. Talvez porque você vai receber uma coisa melhor, uma coisa maior que Deus tá planejando pra você, só que você tá tão preso em alguma coisa que você não vê isso. Você não dá o espaço pra isso acontecer. Então, às vezes, a gente se pega em muita coisa que a gente queira comprar, que a gente queira fazer. Ai, mas não tá acontecendo. E vai lá e faz de novo. E de repente, não é mesmo pra acontecer. De repente, aquilo é só pra você despertar, né, acordar e ver que o que você tem pra você é bem maior. Eu não quero ir tão a fundo, que depois eu quero explicar certinho pra vocês, que vocês vão entender tudo. Mas eu precisava, eu sentia que eu precisava vir ter essa conversa com vocês pra falar, gente, pra vocês sempre pararem e analisarem ao redor de tudo. Se uma coisa não estiver dando certo pra você nesse momento, ore, reze, tenta entender se realmente o que você tanto quer hoje é isso mesmo. Ou se mesmo que você entender, porque muitas das vezes a gente não entende, né, a gente só fica martelando na cabeça, martelando na cabeça. Por que que não acontece? Por que isso? A gente nunca pensa assim, né? Ah não, quero que aconteça. Então, se você quer muito uma coisa e sempre tá dando errado, gente, tenta ficar mais tranquila, tenta deixar as coisas acontecerem, que muitas das vezes, a maioria das vezes, com todos os relatos que outras pessoas já contam, né, de coisas que às vezes tá dando errado é porque é pra dar errado, que você precisa se abrir pra você receber algo bem mais grandioso do que você precisava. Eu não sei, tem até um exemplo muito bonitinho, que eu não sei, não sei como que eu vi, não sei se foi pelo Instagram, mas a menininha pedia pra, acho que o pai pedia pra menininha doar o ursinho dela pro amiguinho, se eu não me engano. E aí ela não queria doar. Aí ele, não, doa que eu tenho um outro presente pra você. E aí ela decidiu não dar o dela, porque ela não queria perder o ursinho dela. Mas o ursinho dela era de quando ela era pequenininha, então a pessoa que ia receber também era mais neném, né? Só que a pessoa, só que não quis dar o ursinho. E aí ela acabou perdendo um outro presente que o pai daria pra ela. E o outro presente era um urso bem maior, era um urso grandão. Então ela, com medo de ficar sem o ursinho dela, ela perdeu o urso que era bem maior. Vocês conseguiram entender esse exemplo? Então às vezes a gente tem algo e a gente quer algo que pra gente é grandioso hoje. Mas às vezes a gente tem que abrir mão um pouco disso, ou abrir meio que os olhos, pra aquilo bem maior que tá chegando pra você, você poder receber. Então assim, nesses tempos eu vou ser bem sincera com vocês. Muitas das coisas que a gente planejava não deram, certo? E eu fiquei muito triste, eu fiquei me questionando por várias vezes por quê, mas eu queria daquela forma e não sei o quê. E a gente sabe que não é tudo do nosso jeito. Só que às vezes a gente vai acordando e vai vendo. Cara, mas teve que acontecer isso pra abrir os olhos e tipo, mano, tipo, é bem maior, tipo, outras possibilidades que se abriram, sabe? Então ao mesmo tempo de muita tristeza, de tipo, chateada, você fica, tipo, anestesiado, não sei como que fala a palavra. Fica, ai gente, não vai sair. Você fica em choque, porque você começa a olhar e ver, tipo, ver coisas que tipo, é como se os olhos estivessem fechados, sabe? Então é algo assim inexplicável. Eu queria muito deixar isso na cabeça de vocês, que qualquer coisa que esteja acontecendo, que não esteja bom hoje, não se desespere, talvez as coisas aconteçam porque outras melhores têm que vir. Então fiquem com essa frase na cabeça de vocês, fiquem com isso, que eu tenho certeza, gente, que na hora certa vocês vão saber quando usar essa frase. E é sempre na hora mais difícil, é sempre na hora que você mais estiver frustrada, triste, desamparada, sem saber o que está acontecendo. É uma coisa muito louca, e principalmente quando você planeja muitas coisas, quando você quer fazer um planejamento, quando você... Gente, eu não... Eu quero poder vir depois contar notícias maravilhosas, coisas maravilhosas pra vocês, mas no momento, no momento que eu queria me abrir pra conversar mesmo com vocês era sobre isso. São coisas que eu passei agora, recentemente, são coisas minhas, mas como eu falei pra vocês, pra algumas coisas que vocês vinham me mandando que não estavam bem, que estavam passando por algumas coisas, eu acho que uma coisa pode ajudar a outra. Pode não ser os mesmos problemas, mas a energia eu acho que é a mesma, sabe? Então eu acho que eu posso ajudar de alguma forma, contando, sabe? Pra vocês isso, me abrindo pra vocês. Então, eu espero depois vir já... Gente, por mim eu só virei aqui sempre contar coisas maravilhosas, sobre todas as conquistas, só que a gente sabe que a vida não é só perfeita. Na vida não tem só coisas boas, a gente passa por momentos ruins e todo mundo, gente, todo mundo... Às vezes não é porque vocês me verem sempre aqui feliz, sempre vídeo de comprinha, sempre não sei o que, que sempre vai ser assim. Às vezes eu acho que a gente... Tem dias que eu acordo que não dá nem vontade de sair da cama, porque tem dias que a gente não tá bem mesmo. Mas eu acho que a gente tem que pensar sempre pelo lado positivo, a gente sempre tem que pensar o lado bom. Acho que tem dias que quando acontece alguma coisa, é muito difícil a gente pensar alguma coisa boa, né? Pensar um lado bom. Porque às vezes a gente tá quase tendo um treco, tá muito triste, né? Tá muito frustrado. Não sei, mas tem dias, dependendo da situação, que é muito difícil você, naquela loucura toda, pensar em uma coisa boa. Mas é preciso. Mesmo que seja depois, tipo, você se estourar, mesmo depois que seja num outro dia, você parar já mais tranquila e tentar pensar qual foi o lado bom de tudo que aconteceu. É muito difícil você parar e fazer essa análise. Eu acho que é muito difícil, mas eu acho que ela é necessária. E espero ter ajudado vocês com essas palavras. Eu acho que por mais que tenha problemas, acho que a gente sempre tem que pensar um lado bom. e que eu acho que teve, né? Que mudar alguma coisa que você planejou era porque aquilo que você planejou é maior o que vai acontecer, só que você ainda não sabe. Que você pense dessa forma e que esse vídeo ajude a todos vocês que estão assistindo e que vá de maneira positiva ao seu coração, tá bom? Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!